Bom dia, Constituição de Jacuípe. Nós estamos aqui com o MB Social, na rádio J.S., por isso é que a gente tem que entrevistar todos os candidatos que vieram vir aqui. Se apresenta aí, MB, para quem não te conhece mesmo. Bom dia a todos os comerciantes, Constituição de Jacuípe, ouvinte. Sou o Matheus, conhecido como o MB Social, a voz do povo. Sou candidato a vereador e vocês, ouvintes que estão assistindo do Comércio e Região, me dê esse voto de oportunidade que nós vêm trabalhando quatro anos contra a corrupção instalada na nossa cidade. Sim, o que você veio fazer aqui, você veio mostrar as suas propostas. A gente já conhece você de se jogar na água, mas suas propostas aí. O primeiro passo de ser eleito em Constituição de Jacuípe, como eu já faço, é não se vender o sistema. Não abaixar a cabeça para o sistema, o preço que está instalado na nossa cidade. E minha proposta é trabalhar com jovem e, primeiramente, fiscalizar esses 20 milhões que praticamente entram nos cofres públicos da Prefeitura para esse recurso chegar na mesa do brasileiro, que, em certa parte, está tendo dificuldade de chegar. Então você pretende manter a sua compatibilidade na casa eleito? Corretamente, combater, em certa parte, a corrupção. Porque, como você tem um vereador ativo que não se vende o sistema, que não vende o seu mandato, as coisas na nossa cidade fluem. Sobre esporte, sobre educação, sobre saúde, sobre curso profinalizante para o jovem e a melhora na educação também, né? Então o meu trabalho vai ser um trabalho diferenciado. Primeiro ponto, fiscalizar os hospitais. Segundo ponto, fiscalizar as escolas para ver como está o andamento sobre merenda escolar e etc. Esse é o trabalho do vereador, porque muitos vereadores na nossa cidade não sabem o trabalho dele, que é fiscalizar. Se omite. E meu trabalho sempre vai ser dar voz ao povo. Eu acompanho o seu trabalho. Você fazia muito trabalho social, corte de cabelo. Você pretende manter, fazer cursos aqui, conseguir cursos para cá, profissionalizante, cursos básicos para o jovem? Corretamente. Nós tínhamos trabalho no colégio militar, cortava cabelo no colégio militar segunda e terça, e dava curso às crianças. Mas só que me tiraram dos dois colégios militar, venho recebendo opressão desse sistema opressor que ninguém pode fazer na cidade, que os políticos tomam a dor. E aí, onde a população me pediu para eu sair como candidato a vereador. Estou na batalha, quatro anos lutando para dar voz ao povo. E como eu falo sempre, meu grupo político sempre vai ser o povo. E aí, trabalhar para trazer esporte, para trazer mais educação e investir mais nos cursos profissionalizantes. uma cidade que praticamente ganha 20 milhões de reais por mês, 5 milhões de reais por semana, era para as coisas, uma cidade está mais equipada com cursos, com esporte. E aí, nós vamos trabalhar para isso, para fiscalizar o poder público e esse recurso chegar para a população de Conceição Jacuípe. E como é que você acha os vereadores atuais, o mandato atual? Eu acho muito omisso, muito covarde, porque muitas vezes a população chega nos hospitais e o trabalho do vereador é fiscalizar para ver como está o andamento. Muitas pessoas na Secretaria de Saúde ali. E aí, os vereadores têm que ser um vereador mais atuante. Se o poder público não fazer, tem que botar no Ministério Público. É uma cidade rica, praticamente. É uma das cidades mais ricas da Bahia. E Binimbal não pode estar nesse estado. Eu, como vereador, venho trazer transparência para a população, que muitas vezes não sabe quem acreditar. Porque é a mesma coisa, tem a Coca-Cola e tem a Pepe. Tira a Coca e bota a Pepe, fica nesse joguinho. E a população que sofreu. Então, eu venho para quebrar esse tablet. A minha bandeira sempre é o povo. E nós estamos na luta incessante. Nada a ver, quatro anos trabalhando. Secretaria de Saúde tem um grupo, tem o meu Instagram, MB Social, tem um grupo Acorda Binimbal e nós estamos para cima. Como eu falo sempre, nós não podemos nos calar. Porque aqui é a nossa cidade, aqui é a nossa terra. E os políticos de Binimbal têm que entender uma coisa. Que ele, a população, ele tem que ser interrogado. A população tem que perguntar a ele o que está acontecendo. E muitas vezes ele não fala, o vereador fala que não sabe. Porque muitas vezes tem articulação política. Isso aí não é admissível na nossa cidade. E se MB chegar lá, já sabe que a população vai ter voz. Como é que a sua receptividade da população tem te incentivado? Isso, como eu vim com o meu trabalho social nos bairros, a população sempre falou comigo, MB, porque você não sai candidato a vereador para dar voz ao povo. Aí eu vim na população, um fala, outro fala. Então vamos para frente. Mas também eu estou saindo candidato a vereador por causa dessa opressão. Porque eu tinha muito trabalho social. Os políticos, alguns vereadores, estou bem. E alguns políticos, eu não quero citar o nome, acabou com o meu projeto. Me perseguiram tanto que eu tive de sair dos dois colégios militares. Tive de sair não, eles me tiraram. Porque o meu projeto não pegava em dinheiro, não envolvia religião. Mas assim mesmo eles me tiraram. Então esse sistema opressor que está lá na nossa cidade. Que não pode fazer nada porque eles oprimem nós. Eu, como um candidato a vereador, vou ser a voz do povo. Certo é certo e errado tem que ser cobrado. E a voz do povo não pode ser violada em momento nenhum. Tá certo? Nós bate palma. Tá errado, nós critica para fazer. Como fazer, nós bate palma. E você tem apoio de alguém, advogado, alguma coisa? Porque realmente é um trabalho meio complicado, né? Até o momento o meu apoio, primeiramente, é do povo, dos comerciantes. A população me ajudou com o Santinho. Pagou pessoas para estar na rua comigo. Me ajudaram com gasolina. E eu ia botar aquela vaquinha ao lado. Mas depois eu falei, não, vou ficar calado. Tô na fé. A ajuda, primeiramente, vem de Deus. Também vem das pessoas. Eu gosto do seu trabalho. Tome aqui, eu não posso me expor porque o sistema é opressor. Como eu falo sempre, canalhas, corrupto, mau caráter. Se eu chegar lá, a população vai ter voz. E eu vou pedir em primeira mão, esses quatro anos nós lutando. Muito obrigado aos comerciantes que eu assisti no Acuípe. Sempre cheguei no comércio, sempre abraçou a nossa pauta. A população que vem me ajudando nessa campanha, como eu falo sempre, sempre é Deus. Mas se eu chegar lá, vou ser um cara combater a corrupção. Sempre com a verdade, sempre com a transparência. Qual o seu lado político, MB? Meu lado político sempre vai ser o povo. Não sou lado A, não sou lado B. Eu sou o lado povo que o povo que vem me ajudando. Então eu tenho que levantar a bandeira do povo. Agora eu, como candidato, tenho que estar em um partido normal, que é a democracia. Mas meu lado sempre vai ser o povo. Certo, então vai ser um mandato também participativo, né? Participativo, quem manda é o povo. Os políticos de Bilimbau têm que entender que quem manda é o povo. O vereador, o prefeito, ele trabalha para o povo. Ele que tem que agradar o povo. E na nossa cidade está inverso. O povo que tem que agradar o vereador tem que agradar o político. Tem vereador aí que está... Você fala com ele, ele não sabe dar resposta. Ó o vereador, está sem saúde na nossa cidade. A merenda escolar não está muito boa. Ele não tem esse peito de fiscalizar. Por quê? Ele não pagou o preço. Ele não tem coragem de enfrentar a população na rua. Ele está pagando o povo para ir para a rua, mas ele não vai para a rua pedir o voto às pessoas, conversar no olho no olho. Então, eu, se eu chegar lá, se for da permissão de Deus, eu vou ser um cara que vou estar com a população conversando no dia a dia. Porque quem manda é o povo. E se o povo me escolher, está ao critério. Eu peço o meu pedido, que vote de mim, que dê uma olhadinha no meu Instagram e me beço a C.A., que faça uma avaliação. Porque nesse momento, falta praticamente um dia ou dois dias. Hoje, amanhã e domingo. Tem três dias. Tem três dias para você escolher. Então, você faça uma avaliação, vocês é o patrão que está ouvindo na rádio a voz da região, vocês é o patrão e nós é o funcionário. Nós lhe dê um currículo e você está avaliando. Agora, eu falo para a população, o pior voto é o de amizade. Você tem que votar um cara que luta, que reivindica, que bate de frente com o sistema. Porque política não é brincadeira.